Por Dentro da Amazônia, com o Vice-Presidente Hamilton Mourão. Olá, sou a Elânica Gezeira e inicia agora o programa Por Dentro da Amazônia, com o Vice-Presidente da República e Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Hoje o Vice-Presidente recebe o senhor Rafael Costa, Diretor-Geral do CINCIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que desenvolveu recentemente o Painel do Fogo. É uma ferramenta em apoio ao Corpo de Bombeiros e outros órgãos ambientais no combate a incêndios por todo o país. Vamos acompanhar esta conversa? Queridas amigas e amigos, como faço todas as segundas-feiras, para mim é uma enorme satisfação poder me dirigir a vocês e trazer as últimas notícias dos trabalhos realizados pelo governo do presidente Bolsonaro em prol da nossa Amazônia. Hoje, como a Elânica mencionou, eu tenho a satisfação de receber aqui o meu amigo Rafael Costa, gaúcho de Rio Grande, torcedor do Grêmio. Ele anda meio triste, mas tudo bem. Que é o nosso Diretor-Geral do CINCIPAM, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Esse órgão, o CINCIPAM, ele é vinculado ao Ministério da Defesa e tem sido de uma importância extrema para a atuação do governo federal no trabalho de prevenção e repressão aos ilícitos ambientais ocorridos na Amazônia. Ele dispõe de um sistema de monitoramento por satélites que consegue, lá de cima, observar as áreas de desmatamento da nossa floresta. E as que nos preocupam são as áreas desmatadas ilegalmente, principalmente dentro de terras indígenas e unidades de conservação. Com base nessas informações, nós podemos planejar as ações de proteção e preservação do meio ambiente, particularmente aquelas que são conduzidas pelo Conselho. Recentemente, o CINCIPAM, ele lançou um software que recebeu o nome de Painel do Fogo. Vamos lembrar que outro problema sério que nós temos, principalmente nesse período agora do ano, é a questão das queimadas. Esse painel, ele permite o acionamento ágil das autoridades no combate aos diversos focos de incêndio que ocorrem na Amazônia, no Pantanal. E, por isso, eu convidei o Rafael, que é o coordenador desse processo, para que ele nos fale sobre essa ferramenta do nosso governo. Rafael, grande satisfação em te ter aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Olá, vice-presidente. Olá, Elane. Olá a todos que nos acompanham no dia de hoje. É um prazer estar aqui com os senhores, principalmente para falar da Amazônia. Rafael, a pergunta é aquela que não quer calar, né? Por que foi criado e como funciona o Painel do Fogo? Bem, vice-presidente, os incêndios florestais, eles são monitorados historicamente por meio de sensores a bordo de satélites, que detectam pontos de focos de calor, ou seja, anomalias de temperatura no superfície da Terra. O problema é que um incêndio florestal, dependendo de sua extensão e duração, pode conter centenas ou até milhares de focos de calor, principalmente quando consideramos sua evolução ao longo dos dias. O que o Painel do Fogo faz é justamente entender os eventos do fogo, agrupando os focos de calor que pertencem a um mesmo evento, e conseguindo com isso qualificar os dados e listar os eventos de incêndio que estão ocorrendo ao longo dos dias. Esses eventos são localizados no mapa, e para cada um deles, a ferramenta é capaz de atribuir características de tamanho e de velocidade de expansão. Isso, no fim das contas, permite que consigamos elaborar uma lista automática e com atualização constante de prioridades de combate. Essa priorização ajuda muito a atuação das equipes de campo, pois passamos a conhecer a situação como um todo e podemos empregar os recursos disponíveis onde eles são mais necessários. Toda a ferramenta roda de forma automática, com atualização média de seis em seis horas. E podemos dizer que a informação está disponível praticamente em tempo real. Se a gente comparar a situação anterior, que dependia de denúncias, voos de levantamento, isso não é mais necessário com o uso de uma ferramenta dessa natureza. Pois é, minha gente, olha aí, né? Então, aquela turma do fogo, né? Que bota fogo desnecessariamente, agora ela sabe que tem um olhinho lá em cima, que transmite uma imagem que bate direto ali nos computadores do Sense Pan, e a turma do Rafael processa isso e imediatamente aciona as equipes. Então, dentro daquela dimensão territorial da nossa Amazônia, né? E só falando da floresta, a floresta é metade do Brasil, gente. É muita coisa. Quando eu falo isso para os representantes de países estrangeiros, né? Que gostam muitas vezes de nos criticar, eles não conseguem entender esse tamanho, né? Que nós somos, pô, mais de quatro milhões de quilômetros quadrados, cabe uma Europa inteira ainda, sobra troco. Então, essa ferramenta desenvolvida aí pela equipe do Rafael é fundamental para que a gente controle esse processo negativo da questão dos incêndios florestais e contribui para o sucesso do Plano Amazônia 2021-2022, que é a atividade que vem sendo realizada sob a coordenação do nosso Conselho. Exatamente, vice-presidente. O Painel do Fogo já é uma iniciativa de integração de esforços. E o papel do Sense Pan sempre foi esse, de coordenação de ações e interagências, oferecendo ferramentas de apoio e facilitando o trabalho de quem vai a campo. O Painel do Fogo é um ótimo exemplo disso, de trabalho integrado, pois contou com a colaboração de muitos atores em seu desenvolvimento e faz parte da atuação conjunta em prol da Amazônia Legal, que tem sido fomentada pelas ações do Conselho da Amazônia. O Painel do Fogo se integra às iniciativas de combate aos incêndios florestais listadas no Plano Amazônia 2021-2022 e a todas as ações de redução de impacto desses eventos que estão em andamento nas esferas federal, estadual e municipal, sendo uma pronta resposta do Estado perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. É uma ferramenta pública que está disponível livremente no endereço paineldofogo.cipan.gov.br. Pois é, minha gente, então, como o Rafael colocou muito bem, as ações do governo do presidente Bolsonaro já nos mostram que com meios que nós conseguimos otimizar a utilização deles por meio, vamos dizer o seguinte, da capacidade da nossa gente, da dedicação desse grupo que trabalha lá no Censipan, chefiado pelo Rafael, nós já estamos conseguindo chegar a resultados favoráveis em relação ao combate a incêndios no bioma Amazônia. Só para lembrar para vocês, setembro, historicamente, é um mês muito crítico na região. Olhando os dados do nosso INPE, setembro desse ano, comparando com setembro do ano passado, olhem só, nós tivemos uma redução de 47,71%, quase metade, né, do número de focos de calor quando completado com o ano passado. Isso é fruto de dois aspectos. Número um, eu jamais deixo de agradecer as pessoas que tomaram consciência da necessidade de não tocarem fogo na mata. E número dois, do trabalho constante, dioturno e anônimo dos nossos técnicos. Em números absolutos, setembro do ano passado, nós tivemos 32 mil focos de calor. E no mesmo período desse ano, 16.742. Ou seja, um resultado extraordinário para demonstrar para a sociedade brasileira e a comunidade internacional o compromisso do Estado brasileiro, representado pelo governo do presidente Bolsonaro, com a preservação da Amazônia. Isso aí é animador e confirma a extrema importância do painel de fogo para uma atuação proativa das equipes de combate a incêndios, propiciando a agilidade e assertividade das ações. Rafael, queria cumprimentar você e a equipe do Sensipan pela criação do software, reafirmando, mais uma vez, gente, que a iniciativa vai contribuir de uma forma impressionante para o avanço do trabalho das equipes que estão na linha de frente do combate aos incêndios florestais, principalmente, Amazônia, Pantanal, mas não esquecemos outros biomas do nosso país, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pampa. Agradeço, viu, Rafael, a tua atenção, a tua participação no nosso programa e leve o meu grande abraço aí a toda a equipe do Sensipan. O microfone é teu. Eu que agradeço muito a oportunidade, vice-presidente, eu tenho certeza que essa redução que o senhor bem colocou aqui com os números que a gente observou esse ano, eles são o resultado desse trabalho integrado, desse, eu sou um entusiasta do trabalho integrado, dessa coordenação de esforços entre os órgãos com atuação direta na Amazônia. Eu estou muito orgulhoso com a entrega do Ministério da Defesa por meio do Sensipan e gostaria de agradecer aqui a todos os parceiros desse projeto, a Senasp, o IBAMA, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o ICMBio, as inúmeras organizações de bombeiros militares, em especial o Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, o INPE e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. E aqui eu fiz um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Rondônia porque eu vi essa ferramenta funcionando na prática. Eu estive lá, participei de um dia de briefing deles utilizando a ferramenta, fiz um sobrevoo e confirmamos todos os pontos. e o responsável lá na ocasião me disse que a ferramenta consegue otimizar os recursos de modo que ele pode, eles já estão em alguns casos dispensando aquele voo de reconhecimento que era feito anteriormente pela confiança que a ferramenta dá e ele já pode partir diretamente para o combate. Isso é muito importante quando a gente fala em eficiência, eficácia e otimização de recursos. E por fim, fazer um convite para os ouvintes aqui que quiseram conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Basta nos procurar nas redes sociais sensipan, com arroba sensipan, com C no início e M no final. Muito obrigado a todos. Havael, poderia repetir o site onde as pessoas poderão ter acesso ao painel do fogo? Com certeza. O software, como eu já falei, ele é público, transparente, disponível para todos utilizarem de forma livre e ele está disponível no endereço paineldofogo.sipan com S no início e M no final .gov.br. Muito obrigado. É isso aí, minha gente. Trabalhando junto com o esforço concentrado de todos os órgãos do governo que a gente consegue solucionar os problemas. Por isso, minhas amigas e amigos, eu gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da participação de cada cidadão e cidadã para a proteção e preservação da nossa floresta, a nossa floresta amazônica. Por isso, jamais devemos deixar de colaborar denunciando os ilícitos que porventura tomarem conhecimento esses ilícitos quanto ao meio ambiente, principalmente desmatamento e queimada ilegal. Liguem para os bombeiros no 193 ou 0800-061-8080 e também aquele nosso velho e bom aplicativo dos guardiões da Amazônia. Afinal, todos nós que vivemos na Amazônia somos responsáveis por ela. Vamos guardá-la e muito bem. Também, lembro, estamos quase entrando numa situação muito boa em relação à pandemia da Covid-19. Já atingimos mais de 100 milhões de brasileiros vacinados com duas doses da vacina e 150 milhões com uma dose só. Ou seja, mais uns dois meses e estaremos numa situação excepcional. Mas até lá vamos continuar com aqueles cuidados de usar máscara em ambientes fechados, não nos aglomerarmos com gente desconhecida, lavar as mãos com água e sabão ou então o álcool em gel. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. vice-presidente, Rafael, um grande abraço, desejamos a vocês uma ótima semana. E este programa já está disponível no canal YouTube General Hamilton Mourão. Acesse e compartilhe. Um abraço. Até lá. Permitir o acionamento ágil e assertivo para o combate ao fogo que ameaça a biodiversidade e as riquezas naturais da Amazônia e do Pantanal. Esse é o objetivo do Painel do Fogo, a nova plataforma desenvolvida pelo Ministério da Defesa por meio do CINCIPAN, Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia. Disponível no endereço paineldofogo.cipan.gov.br, a plataforma oferece em uma única ferramenta imagens de diferentes satélites de observação da Terra. Realiza o agrupamento automático dos focos de calor detectados pelos satélites identificando os eventos de fogo e classificando-os em prioridade para combate segundo características de persistência e velocidade de expansão permitindo a priorização dos casos mais urgentes. Essa é uma demanda que parte direto das pessoas que trabalham na linha de frente do fogo, uma vez que há uma carência de integrar todas essas informações e a partir disso conseguir ter mais tempo hábil para o combate e não para o planejamento do combate. Com o conhecimento da realidade a ser enfrentada, é possível otimizar a atuação das equipes de campo e os recursos utilizados. Essa ferramenta de SESPAN permitiu um melhor direcionamento das atividades de fiscalização então agilizou todos os procedimentos que eram realizados para o combate e controle das queimadas e incêndios florestais no estado de Rondô. Painel do Fogo Mais um recurso desenvolvido pelo Ministério da Defesa para preservar os nossos biomas. Por Dentro da Amazônia um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.